em uma avenida de Apucarana. Vejam só o vídeo, ó. O rapaz passa, perde o controle e cai, ó. De novo. Ele passa com tudo, perde totalmente o controle. Agora pergunta, por que que estavam filmando, será? Será que ele foi tentar fazer alguma manobra, alguma coisa? Ou foi coincidência? Filmou por acaso ali. Estranha situação, né? O Pedro Marconi tem as informações. Pedro, esse na sexta-feira 13 teve azar, hein? Boa noite pra você. Azar de sobra, Bugansmo. Ótima noite pra você e a todos que nos acompanham nesta sexta-feira 13. Esse flagrante foi feito na avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana, na região norte do estado. O motociclista, como se vê, está numa velocidade um pouquinho acima. Ele não freia quando chega ali na faixa de pedestres e passa direto. O resultado, como não poderia ser diferente nessa situação, ele perde o controle, vai direto para o chão e, se isso não bastasse, esse motociclista ainda vai se arrastando por alguns metros com a moto indo junto. A motocicleta ficou destruída e ele machucado. O SAMU prestou atendimento, mas, no final das contas, esse motociclista de 37 anos preferiu não ser encaminhado para nenhuma unidade de saúde. Foi liberado ali mesmo no local, mas ficou com um prejuízo também bastante ralado. Bugansa. Pedro, pelas informações, daqui a pouquinho eu volto com vocês, girando o plantão. E, na sequência, a gente tem o nosso quadro, Direito do Consumidor, de toda sexta-feira. Vou dar um recado e já venho com o quadro para vocês. E, na sequência, a gente tem o nosso quadro para vocês.